Olá, está começando mais um programa saúde pra você. Hoje eu vou conversar com a doutora Maria José, que é pneumologista, sobre asma. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Dottom TV, online 24 horas. Estamos de volta com o programa Saúde pra Você. Agora sim eu vou conversar com a doutora Maria José sobre asma. Olá doutora, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Maria José, fala pra gente primeiro, conceitua asma. Asma é uma doença geneticamente determinada, que causa uma inflamação dos brônquios associado a um espasmo da musculatura desses brônquios. Então, por ser uma doença geneticamente determinada, ela é uma doença crônica, hereditária. E é desencadeada por fatores externos, normalmente. Então, fatores alérgicos, como poeira, mofo, cheiro forte, fumaça. Pode desencadear esse processo inflamatório, que vai causar os sintomas da asma. Tá, então quem tem que ter asma já vai nascer com isso? Sim, ele já nasce com aquele gene determinante da doença e ele pode se manifestar em sintomas durante toda a vida. Desde o período da infância até a terceira idade, né, ou a idade mais avançada. Então, não é uma doença exclusiva das crianças, né. Ele pode desenvolver posteriormente a asma a qualquer momento. Então, o que pode desencadear a asma? Então, além desses fatores alérgicos que desencadeiam essa inflamação, essa cadeia de inflamação, também tem os fatores emocionais, a mudança climática, alterações, às vezes, associadas a medicamentos, que também podem causar asma. Então, existem os fatores que vão agredir, vamos dizer assim, esse sistema imunológico do paciente. O sistema imunológico dele reage com uma formação de células inflamatórias de uma forma exacerbada, muito exagerada. Então, não é uma baixa imunidade, pelo contrário, é uma resposta exagerada do seu sistema imunológico, uma criação de grande número de células inflamatórias. Essas células inflamatórias invadem o tecido brônquico, a mucosa brônquica, causando ali uma inflamação local, que vai produzir muco, que é a secreção, edema, que é o inchaço dessa mucosa, e vai também provocar o espasmo da musculatura que envolve esse brônquico, que aí, posteriormente, a gente vai constatar como o sibilo, o chiado. Então, essa inflamação, ela é modulada por diversas células inflamatórias, que vão ser desencadeadas por esses fatores iniciais. Então, o paciente pode ter constantemente essa inflamação brônquica, que é o que a gente chama de asma persistente, ou ele pode ter essa inflamação brônquica de forma episódica. De vez em quando, desencadeia, ele entra em crise, ou período crítico. Nesse caso, é asma intermitente. Agora, Maria José, você falou que a pessoa já nasce com esse gene, e que não é uma doença de criança. Então, ela pode desenvolver esses sintomas, pode desencadear essa doença na vida adulta, sem ter desencadeado na infância? Sim, não necessariamente o paciente tem sintomas na infância. Na infância, é uma doença mais comum, né? É mais fácil aparecer asma em crianças do que aparecer no paciente adulto. Mas o paciente pode carregar a doença desde a infância até o período adulto, ou seja, nunca deixar de ter sintoma. Ou o paciente pode ter asma na infância, ter um período intercrítico, sem crise, né? A doença está ali em latência, dormente, e posteriormente voltar a apresentar sintomas numa idade mais avançada. Ou o paciente que nunca teve sintoma nenhum, diagnosticado como asma, pode vir a apresentar muito tempo depois, numa idade mais adulta, ou mesmo no idoso. Então, tem algumas situações específicas, onde a gente classifica essa asma de uma forma diferente, é a mesma doença. Mas, por exemplo, ela pode ser desencadeada num período gestacional. Quando a mulher é engravida, ela nunca teve asma. Aí, ela pode passar a ter asma por essa alteração hormonal que ocorre no período gestacional. Nesse caso, a gente chama de asma gestacional. Ela tem o bebê, aquela alteração hormonal que é necessária durante a gravidez, ela vai desaparecer e, às vezes, volta ao normal, não tem mais a crise de asma. Ou, ela pode continuar tendo mesmo após a gravidez. Então, foi uma asma desencadeada por aquele fator gestação. Não necessariamente ela teve quando criança, não necessariamente ela vai continuar tendo após a gestação. Então, são situações diferentes. A gente chama que a genética, o fator genético é o mesmo. Mas, o fenótipo, aquele que se apresenta a cada indivíduo, ele é específico para cada um. É um caráter individual de cada um que determina qual vai ser a gravidade ou o momento que aquilo vai se desencadear. Na maior parte das vezes, a gente tem um fator limitado. Aí, eu me expus a determinado fator e isso desencadeou a minha asma. Mas, nem sempre isso é possível. Como eu te expliquei agora, ficou grávida, é um fator específico que desencadeou a asma. Às vezes, não. Às vezes, ela aparece num estado emocional, em uma conjunção de fatores, que isso nunca é um fator único. Pode ter um fator que contribuiu de uma forma mais importante, mas sempre é uma conjunção de fatores que facilitam ou que, na verdade, desencadeiam essa inflamação que vai eclodir na crise asmática. Agora, doutora, tem uma pergunta aqui de um telespectador do quadro Pergunte ao Seu Médico. Vamos a ver a pergunta. Quando criança, meu filho teve asma e depois curou. Depois de adulto, toda vez que ele faz atividade física, ele tem falta de ar. Isso é normal? Então, doutora, se colocou, né, antes, que mesmo a pessoa, quando a criança não desencadeou os sintomas, né, a doença, ela pode acontecer no futuro. E quando isso acontece, quando criança, a doença, ela fala que curou, né, não sei se asma tem cura, mas deu um tempo e voltou os sintomas depois, isso é normal? Então, nesse caso específico, ele já tinha asma quando criança. Como a asma, como eu disse, é um caráter genético pré-determinado, não tem cura. A doença pode entrar em período de remissão, até mesmo espontânea, não necessariamente porque tratou, né. É normal que o menino, por exemplo, né, o sexo masculino desenvolva asma desde o primeiro ano de vida e ela vai mais ou menos até os sete anos. E na menina, geralmente, desencadeia por volta dos sete anos e vai mais ou menos até os treze. Normalmente coincide um pouco com a menstruação, né, com a menarca, que é a primeira menstruação, porque, às vezes, pode ser desencadeado, como eu falei, por fatores hormonais. Então, é natural que, às vezes, tenha na infância e ela tenha essa remissão espontânea que é própria da doença, né. O caráter de evolução da doença, na maior parte dos indivíduos, é ter na infância e ela desaparecer espontaneamente. Não quer dizer que deixou de ser asmático, né. Eu costumo dar um exemplo assim, ah, se o seu olho nasceu castanho, não quer dizer que com 15 anos ele vai passar a ser azul. O caráter genético não muda. Se você nasceu com o caráter genético da calvície, você vai ter esse caráter genético e você vai ficar calvo no momento que chegar a idade pra isso. Então, é uma coisa que não tem como a gente fugir. No caso específico dessa telespectadora, o filho teve asma na infância, não deixou de ser asmate, ela regrediu. Nesse momento, ele tá tendo falta de ar desencadeada por esforço físico. Aí tem um nome específico pra isso, a gente chama de asma induzida por exercício físico. Nesse tipo de paciente, tem um tratamento específico. Você avalia, faz o exame funcional, vê se a falta de ar realmente tá sendo desencadeada pelo processo asmático, né. Porque nem todo mundo, isso acontece. Pode ser, às vezes, por uma dificuldade cátio-respiratória ou pouco preparo físico pra aquele tipo de atividade física. Então, a gente tem que avaliar direitinho. Mas, se pensando em asma, se realmente, né, coincide com essa patologia que ele já tem, nesse caso tem tratamento, ele utiliza medicamento e trata e tem uma vida normal. Então, muitos atletas, inclusive atletas profissionais, olímpicos, eles, às vezes, até entraram no esporte em decorrência da asma. Que existe esse mito de que a atividade física pode curar a asma. O que não é verdade, mas melhora muito a percepção da falta de ar e tudo mais. E é bom pra criança, que desenvolve muito o pulmão, né, fazendo atividade física. Então, esses atletas acabam chegando numa vida adulta, às vezes, até sem saber que realmente é asmático. Ou teve uma doença frustra na infância e, posteriormente, ela desapareceu. Então, nesse tipo de atleta, é permitido que se utilize medicamento. Ou seja, não é considerado doping, porque ele, através do medicamento, ele chega numa condição normal, equiparada àquela pessoa que não é asmática. Então, ele pode fazer atividade física e tem um rendimento igual a daquele que não é asmática. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde pra Você volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta com o programa Saúde pra Você. Hoje conversando com a pneumologista, a doutora Maria José, sobre asma. Agora, Maria José, as pessoas sempre fazem confusão entre asma e bronquite. Qual que é a diferença entre elas? Tem diferença? É a mesma coisa? Então, são duas coisas importantes. Asma brônquica é o nome correto da doença. A entidade patológica se chama asma brônca. Existem alguns nomes leigos pra asma brônca. Que é a bronquite alérgica, bronquite asmática. Se tratam da mesma patologia. Às vezes a pessoa acha assim, a bronquite alérgica e a asmática é na criança. E a asma é quando fica velho. Não. Na criança também é a asma, no idoso é a asma, é a mesma doença. Às vezes, o clínico ou pediatra gosta de chamar de bronquite asmática, bronquite alérgica. Que é um nome que a pessoa se lembra mais ou que tem uma certa intimidade. No interior aqui, a gente às vezes vê paciente chamando de fustepeito. É a mesma coisa. Ou de fusteador. É a mesma coisa. Uma linguagem popular da doença. Existem duas entidades diferentes da asma brônca. Que é a bronquite aguda, que é uma infecção dos broncos. A gente tem uma traqueite, uma laringite. Então, é uma infecção bacteriana dos broncos. Não é uma broncopneumonia, não é uma pneumonia, mas é uma infecção brônca. Então, a gente chama de bronquite aguda. E existe a bronquite crônica. A bronquite crônica está dentro de uma outra entidade patológica pulmonar. Que é o DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa entidade patológica engloba duas doenças especificamente. Que é a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Essas duas doenças estão agrupadas dentro dessa entidade patológica, que é o DPOC. Então, sendo bronquite crônico ou enfisematoso, é a mesma doença. DPOC. Alguns vão ser mais bronquíticos, outros vão ser mais enfisematosos. DPOC. Qual é especificamente a diferença? DPOC é uma doença adquirida, não é genética. Ela é causada por um fator externo. Basicamente, o tabagismo. De cigarro. Tabagismo de charuto, cachimbo. Normalmente não tem essa mesma afinidade com o pulmão. Porque ele tem uma fumaça com pH diferente que não é absorvida no pulmão. Então, eles causam mais doenças de laringe, de língua, de boca. Então, o DPOC é uma entidade quase que exclusivamente associada ao tabagismo. Por que quase que exclusivamente? Porque existem algumas especulações ou possibilidades, às vezes até já estudadas e declaradas, de associação de bronquite crônica e enfisema pulmonar, associada a outros tipos de fumaça. Como, por exemplo, a fumaça da queima de lenha. Quem usa fogão a lenha. Quem usa, às vezes, forno que trabalha com lenha queimada. Então, essa fumaça também pode causar essa agressão dentro do pulmão. Em menor grau, sim. Porque quando você fuma, é uma fumaça em combustão quente que se aspira. Para dentro do pulmão. De uma forma muito próxima da sua via respiratória. Mas, também pode acontecer. Então, existem algumas doenças, dentro das doenças pulmonares, que são agrupadas em doenças obstrutivas. A ASA é uma delas. O DPOC é uma delas. As bronquiectasias. Então, essas doenças, em algum momento, elas podem coincidir. O paciente que é asmático e foi fumante a vida inteira. O paciente que é fumante e tem dilatação brônquica, que são as bronquiectasias. Então, naquele nicho ali do agrupamento, eles são ditos como doenças obstrutivas. Mas, cada entidade tem a sua forma de apresentação, a sua fisiopatologia e o seu tratamento específico. Eles podem se coincidir porque a pessoa, além de ter o caráter genético, teve também infecções de reteção, teve também o cigarro como história clínica. E aí, elas acabam ali se confundindo. Mas, de maneira nenhuma, são a mesma doença. Que, às vezes, até o próprio médico tem, às vezes, a facilidade de agrupar como se fossem tudo a mesma coisa. Botar tudo no mesmo saco. E não são. A gente tem que avaliar pra saber exatamente qual é a entidade patológica de cada um. Isso é importante? Sim, porque difere em tratamento, em prognóstico, em expectativa de vida, né, complicação. Então, é importante que se faça, realmente, o diagnóstico. Pra ter certeza da patologia que te pertence. Ou não. Tá. Agora, doutora, fala pra gente do tratamento da asma. É um controle? Então, varia de acordo com a gravidade. Se o paciente tem asma persistente, ele vai ter um controle contínuo. Ela é uma doença crônica e funciona como qualquer outra doença crônica. Se você tem diabetes, você usa remédio todo dia pra controlar a glicose. Se você tem pressão alta, você usa remédio todo dia pra controlar a pressão. Se você tem asma persistente, você usa remédio todo dia pra controlar a inflamação. Se você não utilizar aquele medicamento, o seu pulmão tá inflamado, vai permanecer inflamado e vai causar ali uma irreversibilidade daquela obstrução, daquele espasmo da musculatura. O que acaba tornando a doença mais grave ou mais difícil de tratar. Então, o paciente que tem asma persistente necessita de tratamento todo dia. Ah, com que tipo de tratamento? Normalmente, o tratamento pra asma é feito com remédio inalatório. É a primeira e melhor opção. E varia de acordo com a gravidade. Se a asma é leve, moderada ou grave. Dependendo da gravidade, a gente associa outras medicações que podem ser orais de tomar. Mas a grande maioria dos pacientes vão se beneficiar com o remédio inalatório. Que são chamadas bombinhas. Né? No nome popular. As bombinhas não causam efeito no coração maléfico. Não causam doença cardíaca. Não causam dependência. Pelo contrário, elas são necessárias pra que você tenha uma boa saúde. E faça com que os outros tratamentos que você possa coexistir, eles também têm a sua eficácia. Então, se eu usar remédio, por exemplo, coração e não tratar a sua asma, você tá sendo negligente com o seu pulmão, que trabalha diretamente ali com o seu coração. Então, é tão importante quanto. O único paciente que só usa remédio na crise é o que tem asma intermitente. Se ele tem asma eventualmente, episodicamente, né? E na maior parte das vezes ele tem uma vida normal e, principalmente, tem um exame funcional, uma medida de pulmão normal, esse paciente só precisa usar o remédio no momento que ele tiver a crise. Agora, Maria José, uma última pergunta. Essa, vamos dizer, essa bombinha que as pessoas, né, usam, falam dessa forma. Essa medicação que é colocada ali, ela faz mal pro coração? Então, como eu disse antes, ela não é maléfica pro coração. Ela não traz doença do coração e ela não perturba o seu tratamento, se é que ele existe, coexiste com a mesma doença, com a outra doença. São medicamentos seguros, bem controlados, que não causam efeito colateral a longo prazo. Existe um medo muito grande, principalmente em criança, de utilizar o medicamento porque ele tem corticoide inalatório. Então, eu sempre explico que a dose de corticoide inalatório que é absorvida, ela é absorvida somente no pulmão. Ela não é absorvida de forma sistêmica. E a quantidade utilizada, ela é infinitamente menor do que a quantidade de corticoide que você produz todo dia. Então, ela não tem esse poder de modificar o seu ciclo hormonal ali do corticoide. E o que é mais importante? Ela não prejudica o crescimento, pelo contrário, uma asma bem controlada deixa a criança bem na escola, desenvolve em estatura, em peso, não tem complicação. A criança não corre o risco de ter uma asma grave e ter que internar, diminui o período de internação, diminui o número de internações. Isso vale para a criança e vale para o adulto. Então, o advento desses medicamentos inalatórios, ele foi muito importante. Sofreu, assim, uma evolução muito grande da década de 90 para cá. E só vem melhorando a partir do momento que eles vão lançando outras drogas que são mais eficazes, usam doses menores de medicamento e são mais fáceis de você aderir, porque usam uma, duas vezes por dia. Então, o não tratamento pode te trazer problemas, o tratamento não. Ele não te traz nada que possa ser maléfico, pelo contrário, ele só beneficia toda a doença e melhora a qualidade de vida do paciente. O objetivo do tratamento não é curar, o objetivo do tratamento é trazer bem-estar, é fazer com aquele paciente ter uma vida normal, que ele possa brincar, que ele possa correr, jogar futebol, andar de bicicleta, fazer corrida nadar o grosso, sem problema. De uma forma bem, bem fácil e de que não traga para ele algum prejuízo, algum sintoma que impeça esse desenvolvimento, né, dentro da atividade física. Agora, nessa surto que a gente teve aí de febre amarela, teve muitas pessoas com dúvida, ah, eu uso bombinha, eu posso tomar vacina, eu uso bombinha, porque tem corticóide. Não interfere de maneira nenhuma, né? Aquele corticóide que tem ali é exclusivamente para tratar o seu pulmão. Ele não vai para outros órgãos, não interfere na sua imunidade de maneira nenhuma. Ok, aí, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação do nosso programa. Obrigada a você pelo convite. Ficou alguma dúvida, quer sugerir um tema para a gente? Escreva. O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela. Ok, até o próximo programa. Saúde para você! Saúde para você! Saúde para você!